Hoje é o grande dia para os vencedores da edição 2013 do Som Gospel. É hora de levar para casa os prêmios e comemorar ainda mais a participação no concurso que por três meses agitou a programação da 93FM. Participaram da edição deste ano centenas de candidatos de todo o estado do Rio de Janeiro com mais de 16 anos. 43 foram selecionados para a etapa de audições, que contou com a avaliação de Marina de Oliveira, diretora artística da MK Music, Rogério Vieira, produtor musical e Ronald Cardoso, especialista em música. Apenas 27 seguiram na competição. A final ocorreu no Centro Evangelístico Internacional de Itaipu, em Niterói. E na disputa estavam Cristiano Félix, Michele Teixeira e Alain Vieira. O terceiro colocado eleito pela votação popular foi Alain Vieira, que recebeu um iPad. Valeu pela participação, Alain? Valeu demais, oportunidade maravilhosa que a Rádio 93 nos concedeu. Estou muito feliz de ter chegado na final, de ter conhecido pessoas maravilhosas. Aprendi muito, cresci muito. Deputado, sempre também uma grande satisfação poder premiar e reconhecer esses talentos. É verdade, o som gospel tem esse poder, né? Primeiro integrar a música, integrar o louvor e, ao mesmo tempo, dar uma oportunidade para que novos talentos possam, então, vir à tona e mostrar esses talentos ao nosso público. O segundo lugar foi para Cristiano Félix. Como prêmio, ganhou uma TV de 55 polegadas de LED 3D. Já está tudo preparado para a gente estar recebendo aí esse presente aí que Deus nos concedeu. Vejo que o Senhor tem nos honrado no nosso ministério, né? E tenho certeza que já estão sendo abertas as portas através desse concurso que tem abençoado muito a minha vida. E tenho certeza que Deus ainda tem coisas grandes a fazer. E para entregar o carro zero quilômetro à grande vencedora do som gospel, edição 2013, a produção preparou essa super festa, bolas coloridas, 93 FM. E, obviamente, que como é motivo de festa, o deputado Haroldo de Oliveira vai fazer a entrega à vencedora, Michele Teixeira. Deputado, é sempre um grande prazer poder não só presentear, mas coroar essa primeira colocação. É uma alegria representar aqui toda a equipe de produção da Rádio 93 FM, que promove o som gospel já há vários anos, com o objetivo de integrar os nossos talentos na área do louvor. E isso tem sido muito importante. O prêmio é para motivar para o ano que vem e para os anos futuros. Então, eu fico muito feliz, Michele, de te passar as suas mãos a chave, a chave do carro que você ganhou com esse talento que Deus lhe deu. Que Deus te abençoe. Obrigada. Michele, fica mais nervosa agora ou no momento lá da final? Ô, Jesus, a final foi bem tensa, né? Por causa do resultado também, que foi bem apertado, né? Mas Deus estava ali comigo ali e foi fiel. Agora é só festa. Michele Teixeira ficou emocionada e logo aproveitou para curtir o prêmio. Fique ligado na programação da 93 FM, porque logo, logo tem mais novidades e outra edição do Som Gospel. Som Gospel Fique ligado na TV 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 Fique ligado na TV